Mas é o tipo da coisa, né? Tem mulher que quer que o homem assuma os cílios, mas não quer que ele diga nada, né? Não tem como você criar um monte de menino rebelde sem você dizer nada. É quase impossível. E ela não tinha... ele não podia dizer nada, né? Eu acho que ele não foi falar, não, de brigar, não. Eu sei que a gente era do jeito que é, mas não os outros. Ainda bem que o meu são criados. Então, Maria, o que é que vai ter um nenêzinho? Eu não sei, meu filho, eu não tenho menino. Eu não tenho menino. Eu não sei, meu filho, como é que tem? O que é que tem? Pode ser, não. Peço para o médico trocar o remédio. Peço para o médico trocar o remédio. E então, eu não tenho menino. Olha. Eu vou te dizer. Aqui é um pacificação. Eu não sei lá, não sei lá. Eu vou te dizer aí.